Bom dia galera, quero comprar prano de prato no preço há mais de 10 anos esse cara aqui. Aqui é sucesso da Itapoca, aqui na esquina do Aureliano. É show papai, tamo junto misturado aí. Sucesso. Teu agora também? Não. E tô com o irmão dele também, é outro cava, gente fina. É show. Almi é sucesso. Tamo junto misturado aqui no coração da Itapoca. É show papai, mandar um alô pra quem Almi? Alô pra galera do barco do Cruzeiro, né? É. Já vai desenrolar, é show aí, o outro irmão dele aí, ó. Coisa aqui gente, a banca é do homem, ó. Ó, sucesso. Pastor Raimundo Albano. Pastor Raimundo Albano. Pastor Raimundo Albano. Qual a sembreia ali? É nós, pra com a banhinha, Deus abençoe. Tá com a idade a todos a participar do nosso ensinamento da palavra dele. Valeu, pastor. Valeu, pastor. Valeu, pastor.